Salve, salve família Estradeira! Como é que você está? Tudo chique? Bacanizado com vocês? Comigo tudo... Eita! Olha eu caindo! Comigo tudo GG, joinha, joinha! Aqui na... Agrex do Brasil Vamos ali buscar uma água Apresentando aí pra vocês Estamos aqui na fila Olha o Pedro ali Com o irmão do Cyborg Tem mais Quatro na frente Dois bitrem Um bicaçamba E uma LS O trem aqui está devagar Pra descarregar O dia que tem pouco caminhão Lerda pra descarregar O dia que tem muito Do mesmo jeito E aí, meu jovem Pegar uma água aqui E aí? Aqui é o interior da... Olha o tamanho do secador Olha os elevadorzão aí É bruto Olha o tamanho Dessa pra limpeza É besta Top, hein? É, mais uma caçamba Já descarregaste Aquele nove eixo lá também Já descarregou Aí falta Aí falta Essa LS Aquele bitremzinho ali Depois aquele bitremzinho lá na 35 Depois aquele bitremzinho lá na 35 Depois aquele rodocaçamba O... O bicaçamba Depois o rodocaçamba do Pedro Aí mais um na minha frente Depois eu É, demora Dá quase uma hora aqui dentro ainda Olha os silos aí, ó 120 mil sacos Dois silos Olha o tamanho desse pulmão Esse é um pulmão Bruto Olha o secador ali, ó A altura Monstro A largura da fita 1,20 de largura Olha o tamanho do secador Olha as fitas lá em cima Olha aqui mais um pulmão É o pequeno, hein? Olha o secador Será que é grande? É, agora vamos aguardar Guardar a nossa vez Pra poder Puxar pra adiante Vamos tirar as motos aqui E... Funcionar o veículo A fila começou a puxar Eu fui lá ver onde é que a gente descarregava Fiquei a seco Por mais de coisa Ele disse, não, agora Quer descarregar Qual que é a boca a gente toca lá Que tem a vazia Pra tocar a rocha Tiozinho pela primeira vez Que vem aqui Não sabia como eram os procedimentos Devagarinho aqui No passinho da cor Um calor que tá lá fora Mas em vista de onde nós estávamos Já tá quase, né? Falta pouca coisa pra descarregar Casa Almoçar Sair na madruga Depois não fala mais Salve família Como é que tá? Tudo chique pra organizar com vocês? Comigo também Tudo GG Joginha, jóinha Estamos nós aqui já indo buscar Câmbia Fizemos nosso descarregamento lá Na Grex do Brasil Fomos em busca ali do QTH de Sossego Vamos sair também agora só Amanhã Pra buscar mais um Hoje eu vou ficar por casa A esposa A esposa vai internar Pra fazer Procedimento cirúrgico Vou ficar com ela O resto da tarde De hoje, né? Domingão 17 E amanhã A gente pega descendo Pra fazer, né? O Vene vai dar tudo certo Aí na cirurgia A condição vai dar a pessoa Beleza família? Hoje bem provável E nós não fazer mais um vídeo aí Mas amanhã nós faz Pra mostrar pra vocês O dia a dia Nossa novelinha da vida real E daqui a pipoquinha aí Nós tá no QTH Coletivo Aí ó Máquina aí Que bonito Vai passando Chegando aqui Passando pela Frisa Daqui em Paraíso Tá 15, 20 quilômetros Olha Aí a Frisa Família Olha Pra quem não conhece É uma cooperativa Frisa Unidade de Paraíso Positivo Vamos dar uma chegadinha ali Um abraço pra vocês Depois vai se ver Se fala Papai Se ilumina E protege cada um E a Angí É uma espécie Um abraço pra vocês Porém A CIDADE NO BRASIL